Olá, somos as bestas, estamos de volta. Desta vez vamos falar aqui do Chess Rigs de Warrior Soul System, o Pathfinder. Vamos descobrir todos os seus detalhes interessantes que tem. Muito bem, falando aqui do Chess Rigs, é uma boa opção para quem gosta de andar mais leve, para quem faz jogos de mil cima e tem que andar muito ou para simplesmente um dia de calor e quem está mais frescos. É uma boa opção e vamos falar aqui do The Warrior porque realmente é a relação com a qualidade de preço desta marca que é imbatível. Portanto, hoje temos o Pathfinder aqui para vos mostrar. Este Chess Rigs custa cerca de 100€, depois depende de onde vocês comprarem e traz aqui bastantes coisas que vos queremos mostrar. Portanto, o Chess Rigs tem então aqui atrás 4 bolsas para carregadores de M4. Obviamente que todos eles trazem estes elásticos de retenção que vocês podem retirar, ok? Deixem, dão o preço de 1.2. Se vocês realmente não quiserem usar, podem retirar. Eu pessoalmente depois coloquei inserts em Kydex para facilitar a troca de carregadores para ser mais rápido. Bom, traz também aqui 2 bolsas à frente que podem usar, usando a vossa imaginação, multi-tools, kits médicos, sei lá, rádio que vos vier à cabeça. Um detalhe também que este Chess Rigs traz é que para além de vir assim montado, ele traz estas 2 bolsas extra que podem ter aqui montado. Ele também tem aqui um sistema mola à frente para poderem usarem, terem estas bolsas ou colocarem outras, aquilo que vocês acharem ideal para vocês. Isto foi bem pensado por parte da Warrior, porque se calhar levar 6 carregadores no Chess Rigs não é necessário e, portanto, deram-nos a opção de poder retirar estas bolsas, que são muito boas, também muita qualidade, são estas de retenção elástica da Warrior e deixarem-nos aqui um painel MOLLE para colocar, por exemplo, se calhar é mais vantajoso, por exemplo, pôr porta-carredores de pistola, colocarem uma bolsa admin ou seja o que for. Portanto, muito bem jogado pela Warrior. Então, eu vou fazer aqui referência um pouco à marca Haley Strategic, porque como podemos ver é muito parecido ao D3 deles. Aqui estas bolsas gerais, vocês, por exemplo, podem ir lá ao site da Haley e há uns colders que vocês conseguem utilizar aqui dentro, ou seja, conseguem ter aqui uma pistola, o que é muito interessante para quem se calhar não quer usar um cinto quando está a usar o Chess Rigs. Passando aqui para trás, temos então um painel de velcro que dá para retirar, como vocês podem ver, para que é que isto serve? Como é agora também muito comum nos Chess Rigs, agora mais modernos. Eles dão-me para, o que acontece é que é possível agora acopular os Chess Rigs aos coletes. Vantagens disso é que podem comprar um colete e o Chess Rig, destacam tudo e agarram e conseguem acopular através dos fechos, a ITW e através do velcro e acabam por ter uma plataforma completa sete e duas opções fantásticas, como já foi dito, ou porque querem andar mais leves, ou porque está muito calor, ou porque não precisam de tanta coisa, pois é sempre uma questão opcional. Aqui o painel de velcro atrás também traz outras vantagens, por exemplo, vocês podem usar uma dangla, aquelas bolsas que se usa aqui penduradas, a Warrior tem, várias marcas tem, e outra opção, mais uma vez fazer referência à Healing Strategic, é, existem polos que vocês, com velcro, têm um sistema de velcro que vocês podem acopular cá atrás, ou seja, pode ser uma boa opção para vocês. Falando aqui das alças, são ligeiramente almofadadas, o peso e o Chess Rig também não há necessidade de ter grande almofadado, tem este sistema mole aqui onde podem passar o tubo de hidratação, cabos de comunicações, sei lá, tanta coisa que vos vier à cabeça ou se for útil. Aqui atrás depois também tem um pequeno painel de velcro para colocarem as vossas IDs, patches, o que vocês quiserem. Portanto, uma coisa que também vocês podem ver como o Hugo já tinha falado era da Flat Pack e como é que isto funciona. A Flat Pack eu posso mostrar aqui no meu colete, esta é a Flat Pack, deviações um bocadinho, da Healing Strategic, faço muita referência a esta marca porque foram eles realmente que inovaram a questão do Chess Rig, se vocês quiserem usar uma bolsa de hidratação, quiserem levar água, etc, comida para um jogo, vocês conseguem acopular isto ao Chess Rig. A Flat Pack traz umas alças, que depois vocês obviamente retiram estas, tirando os fechos e conseguem acopular aqui à Flat Pack. Não necessitam de comprar da Healing Strategic, existem outras marcas que também já fazem, como a Pentagon faz, a Emerson, a TMC também já estão a fazer, ou seja, são opções mais baratas e mais viáveis, não é? A título de curiosidade, para terem noção, porque depois os Chess Rig e os Flat Pack acabam por ter todos mais ou menos a mesma variação de preço. Enquanto este Chess Rig é muito idêntico ao D3 da Healing Strategic, custa cerca de 100 euros, o outro é praticamente o dobro. Portanto, os Flat Pack acabam por ser a mesma coisa, mas conseguem obter a mesma relação qualidade-preço entre os dois, pois é uma questão de opção e de tudo que possam gostar. E para vocês terem noção de como é que funciona a parte dos fechos, para usar um Plate Carrying é simplesmente retirar tudo, como vocês podem ver é muito minimalista, ok? Uma coisa muito pequena. Retirando aqui o painel de Velcro, ou seja, está à mostra. Obviamente tem aqui o Plate que tem Velcro, é só acoplar, ele só assim fica fixo e depois realmente é encaixar os fechos, vocês podem ver. Também dá aqui de lado, obviamente que isto não está ajustado, mas dá para acoplar e ficam realmente com a opção de ter o Chess Rig como um painel frontal para o vosso Plate Carrier. Ok? Portanto, como vocês podem ver, uma excelente opção, a um excelente preço, muito versátil para quem gosta de ter o Loadout Sniper, para quem quer fazer aquele mil sim e fotônoma equipa de Recon, ou seja, muito bom, muito útil. Bem, é tudo, esperamos que tenham gostado, que seja útil, continuem a ver, devemos ter mais reviews de outros produtos, tudo o que nós usamos, tudo o que pensamos, vão estar aqui disponíveis para vos dizer. Ok, obrigado por ser. Obrigado. 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 Obrigado.